Vocês todos dentro da casa têm muito medo de serem cancelados, né? Inclusive, a galera até se esconde um pouco, às vezes, por conta disso. Mas aqui, você não foi cancelada. E chegou o momento de você cancelar alguém. Opa, sapano! Temos o nosso quadro Cancela ou Passa Pano? Bárbara, é o seguinte, a gente vai te mostrar algumas situações. E aí, se você quiser cancelar a pessoa e a situação, você aperta o botão, vai ter uma música, vão ter fogos... Fogos e tudo! Faz isso! E se você quiser passar pano, você passa um paninho aqui que o pano vai passar. Imagina se tivesse dentro do Big Brother, fica a dica lá. É, de repente, eles vão se inspirar nesse nosso jogo. Passar o quadro ali no joguinho da Discord. Pode ser, né? Vamos conversar, então, com a primeira pessoa, a primeira situação. Jade! Ai, Jade! Uma jogadora, né? Amiga! Eu te acordava todo dia! Cancela ou Passa Pano? Olha essa cara! É mais forte que eu. O quê, o quê, o quê? Perdi a piada. Ah, é? Tu não viu o seu lá embaixo? Não. A minha entrega das pulseiras. E agora, Jade, por favor, coloque a pulseira em você mesma e distribua as outras cinco... Thiago. Bárbara. Ai, meu Deus! É isso! Não, mas é porque é legal uma emoção a mais, assim, tipo... Eita! E aí? Vip com emoção pra quem? O que você achou da atitude da Jade aí? E eu acho meio chato. Eu acho meio chato, porque aí... É aquela coisa, né? Pode ser engraçado pra uns e muito desgraçado pra outros, então... Quando você percebeu que você falou... Eu não faria isso. Eu teria mais cuidado. Essa cara... Você falou, essa cara... Você já sabia que vocês estavam se olhando, assim, tipo, a publicidade? Eu acho que nem tava ali junto, tava? Ah, não? Eu acho que não. Acho que não. Mas ela assumiu que fez de propósito, sim, pra dar esse... Aham, sim. E aí? Cancela ou Passa Pano? Vou cancelar. Vai cancelar, né? Eu acho perigoso, sabe? Aquela coisa. Cancelada, Jade picou, puta! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos pra próxima cena, que é do Sco... Oi? Não, vamos lá. Próxima. Vamos pra próxima cena, que é do Scooby, e ele... É, a cena, ele tentando entender o jogo da Discord. Roda aí. Cancela ou Passa Pano? Todo mundo fala que, ah, o Scooby não tá nem aí, ele... É, desse jeito, vagadão e tudo mais. E que joga com o coração. Scooby, precisamos do seu voto. Tá bom, vou votar aqui. Scooby, eu não sei, eu voto na dúvida. Vamos lá. Grande maioria das pessoas falam que estão jogando aqui, mas não estão jogando. Chegou a vez do Scooby. Eu? Você é muito doido, cara. Depois de quatro rodadas que ele entendeu o jogo. Poxa, Scooby teve o jogo inteiro. Tem que escolher rápido agora. Pô, foi mal, desculpa. No final, todo mundo, né, tá só fazendo basicamente a mesma coisa que eu. Jogando com o coração. Lena acusa Scooby de futilidade. Eu? E aí? Você acha que é futilidade ou ele tá jogando com o coração mesmo? Não, mas acho que são coisas diferentes. Eu acho que futilidade na questão de não estar comprometido com o jogo. Tipo assim, ai, tá, não sei o que, vamos jogar, botar essa prova aqui, fazer essa prova aqui, não sei o que. Qualquer coisa, a gente se vê na sapuca aí, tá tudo certo. Entendeu? Carnaval, a gente fica vivo. É, ele tá louco pra ir no carnaval. Então, mas você acha que isso é justo, ele tá fazendo de propósito ou ele é essa pessoa mesmo? Não, eu acho que ele joga com o coração mesmo, mas assim, eu acho um pouco de desrespeito em alguns... Eu sei que não deve ser de propósito que é a urgência dele mesmo. Mas, por exemplo, no jogo da Discord, pô, fica lá se salameando ali. Escorregando. É, escorregando. E aí, vai cancelar ou vai passar plano? Vou cancelar essa atitude do meu amigo Scooby. Gente, a Bárbara tá arrasando no cancelo. Cancelou a atitude do Pedro Scooby. É que eu falo em ordem invertida a frase. Olha que depois eu conheço a frase lá sou eu. Agora é Jade e Scooby cancelados pela Bárbara. Ao vivo pra vocês no multidão. Tô brincando, tô brincando. Aqui é tudo zoação, gente. E cancela a Ana Clara também por cortar a frase. Toma, cancelada, Ana Clara. Cancelou, me cancelou, gente. Só não saiu a musiquinha. Hoje eu tô com a mão nervosa. Gente, ó. Vou cancelar, né? Eu vou seguir, tá? Consegue. A última cena pra gente mostrar pra Bárbara. Cancelar mais um participante. Eu passo pano. Larissa, dê um recado que o Brasil queria dar, Bárbara. Quero ver se você cancela ou passa pano pra esse recado. Vamos ver. Cancela ou passa pano. A gente não vai errar, não. A gente nega. A gente foi feliz tentando acertar. Minha gente, pelo amor de Deus. Quando alguém foi eliminado, não canta, não. Não canta, não. Porque a gente foi zoada lá fora? Demais! Demais! E nada de me cantar aqui agora. Pelo amor de Deus. Que pelo menos na minha saída eu não quero ser a chacota, não. Aqui não é um retiro espiritual, não. Aqui é o entretenimento. Retiro da cantoria. Pô, tava tudo legal antes da Larissa falar que o povo não gostava. Você tava gostando da cantoria antes, não? Eu tava respeitando. Eu não gostava. Tava respeitando. Ah, não, gente. Não. Vamos cancelar o sonoplasta? Eu vou cancelar vocês. Eu vou cancelar nessa equipe, hein. Vou ser obrigada. Agora até a música deve estar sendo cancelada. Não, gente. Olha, eu quero continuar sendo convidado pro show do Tiaguinho. Eu adoro a música. Eu adoro a música. Não, elas estão cancelando a música. Pelo amor de Deus. Jamais. Toda edição do Big Brother tem alguma coisa na saída. Ai, Bruno de Pope. Tem gente que fica fazendo discurso, dando lição de moral pra todo mundo. Mas aqui eu vou panar também. Que agora eu vi, agora na minha saída, vi que minhas ADMs ali postaram um momento dessa cantoria, dessa música. Só que na sala, na hora da minha saída. E o Tiaguinho aprovou ali. Ela falou que momento. Ele adorou. Menina, pelo amor de Deus. Pô, minha música cantando no Big Brother. É. Tu é cantor. Então pelo menos não é tão ruim, né? Na voz do Tiaguinho, a música realmente é outra coisa. Você vai cancelar ou vai passar pano pra cantoria? Pra cantoria, eu vou cancelar. Você quer pra informação. Mas pra informação, você passaria pano? Passei pano pelo fato de ela vir. Sim. Não vai ter informação. Entendi. Eu vou falar que é pra cantoria, porque aí você vai poder pedir música no Fantástica. Você vai ser a primeira. Cancelou três vezes. Cancelou a casa inteira do BBB. Porque todo mundo cantou. Então se ela cancelou a cantoria. Não, olha, desculpa. Eu vou mudar. É. Vou mudar minha frase. Vou mudar minha frase. A Bárbara não vai pedir música no Fantástica. Ela vai pedir música no TVZ.